A Fundação José Francisco de Sousa é uma entidade sediada em Itaporanga, sertão da Paraíba, com atuação regional e estadual e entre suas muitas frentes de luta está a defesa dos direitos sociais e humanos e entre esses direitos está naturalmente a alimentação, a nutrição. Ao longo do ano e cotidianamente, a entidade consegue contemplar muitas pessoas, notadamente mães e mulheres em vulnerabilidade alimentar e essa contemplação e esse benefício é graças ao apoio de voluntários e colaboradores. Neste segundo domingo de maio de 2022, mais uma vez, conseguimos bater a porta de muitas mães, não de todas aquelas que gostaríamos, mas aquelas que foi possível e as mais vulneráveis, ou pelo menos algumas das mais vulneráveis. Nesta campanha, com apoio da advogada e voluntária da entidade, colaboradora também, Lolosa Figueiredo, a quem queremos agradecer. Então, contemplamos muitas mães e foi gratificante levar esse presente, um presente mais importante para os filhos do que propriamente para elas, mas as mães são uma extensão dos filhos, né? E contemplar um filho é também contemplar uma mãe, mas a entidade não tem apenas compromisso com a nutrição, é também com a educação. Então, nutrição e educação são fundamentais para a transformação de vidas, seja da vida familiar, seja da vida social, da vida do país e do mundo. Então, a entidade, mais uma vez, cumpre a sua missão e é com alegria e satisfação que fizemos isso. E, obviamente, a entidade vai continuar fazendo, em sua luta permanente por direito.